Gente, eu estou saindo para arrancar a macaxeira. Eu vou agora, me acompanhe para ver como é as macaxeiras, porque essas daqui são as macaxeiras novas. Aí eu vou arrancar as mais velhas. Eu gostaria que vocês vissem como está a minha macaxeira, como está bonita. Eu acredito, gente, que acho que tem muita que tem macaxeira, porque está bonita, viu? Só que não está limpa com a macaxeira, porque a mulher vai para o almoço. Olha o tronco dessa macaxeira, gente. Eu acho que eu não tenho condição nem de arrancar só. Vou pegar meus almoço. Olha o cara! Olha aí gente Tamanho da macaxeira Como é linda Olha aí como a natureza Traz essas coisas lindas Para a gente Mais de um metro É muito lindo A natureza Graças a Deus A gente todo dia tem que agradecer a Deus Porque Deus é muito bom Mas Tem muito mais Olha aí para vocês verem Não cabe nem no balde Olha aí Mais Mais macaxeira Eu acredito Ainda tem mais Aqui Olha aí Olha aí Olha aí São Paulo Como é Uma fartura Isso aí deixa a gente muito alegre Muito feliz Muito feliz Com a Uma obra dessa Com a natureza Olha aí Por isso que eu digo Gente Deus é muito bom Só dormir Ele que faz Alegria da gente Olha aí gente Tem mais Tem mais E eu pensava Que não tinha Olha aí Olha aí Como é lindo Que beleza Olha aí A riqueza Tem mais Não tem mais não E agradecer a Deus Por essa riqueza Aqui E vou plantar Mais Um pezinho aqui Olha Porque tem gente Que corta Corta esse pau aqui E eu estou plantando O olho O olho dela Porque é O olho também Dá também Gente Vocês podem plantar Que dá também Olha Eu arranquei Arranquei só um pau Mas Vou plantar dois Olha aí Tá vendo Pra ficar Bonito Olha gente Tem gente Que planta A maniva Fazendo aqueles Aqueles Toquinhos Aí Ela custa mais E você Plantando Este olho aqui Esse olho aqui Ele cresce mais rápido E vai dar Muito mais Ligeiro A macaxeira Por isso Eu dou E Aí você não precisa De foio Você não precisa De facão Pra poder cortar É só quebrar O oinho Que plantou Que ele vai dar Muito mais Ligeiro Por isso Que é bom Você Fazer Aí no seu Prantil Fazer Esse teste Que você vai ver Como é Olha Eu vou Mostrar Pra vocês Prantei Como eu Prantei Aí Aqui é assim A gente arranca Não se perde Nada Eu pego A maniva Com o resto Da folha E jogo E jogo Pra minha Pra ovelha Comer E agora Gente Eu vou sair Vou mostrar Os pés Que eu plantei O olhozinho Da maniva Pra vocês Verem Tá com a semana Que eu fiz Pra vocês Verem Como está Bonito E aqui É assim Tipo aquele Vezinho Vem Olha aqui A minha maniva Que eu plantei Olha Tá com a semana Olha como é Que ela está Já está Grande Já está Bonitinho Toda pegada Olha aí Que maravilha Gente Pra vocês Verem Aquele Aquele povo Que planta O toquinho Ele custa Muito Ele passa Quase um mês Pra pegar Pra broiar Pra poder Se levantar E aqui Não Eu plantei Tá com a semana Olha como é Ela já está Já está Bem grande Bem Já pegou Já está Bem sabidinho Aí Logo logo Nós vamos ter Mais macaxeira Se Deus quiser Quando eu Pranto Os toquinho É na faixa De dois anos Aí Pra mim Poder Arrancar Pra poder Dar a mandioca Boa E aqui Eu acho Que vai ser Menos Porque Ela já está Toda pegadinha Está com a semana Já está Toda pegadinha Eu acredito Que é menos Do que O tocozinho Porque o tocozinho Custa mais Gente Era só isso Meu Muito obrigado Se inscreva No canal E até o próximo Tchau 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 Tchau